Hoje é 1º de junho, é o mês aí do Padroeiro de Três Lagos, que é Santo Antônio, viu gente? Como todos os anos, a Paróquia de Santo Antônio de Três Lagos já se prepara para as festividades do Padroeiro da cidade. Além da programação religiosa, haverá também, gente, a parte festiva com a realização de quermesse. Eu conversei com o padre Rogério Fernandes, ele que é o responsável pela Paróquia de Santo Antônio de Três Lagos, e falou da programação. Muito bem, uma alegria podermos partilhar um pouquinho. Estamos com a programação bastante festiva, extensa. Já no dia 1º, então, iniciamos com a Trezena, do dia 1º ao dia 13. Em função da grande participação de fiéis, a Trezena será realizada aqui na nossa Catedral, todos os dias às 19 horas. E temos padres aí de várias paróquias da Diocese e também de outras paróquias do nosso Estado, que estarão celebrando a Trezena conosco de maneira bastante festiva. E todos os dias a bênção do pão de Santo Antônio, uma tradição já da nossa comemoração, da nossa festa. Esse pão que é abençoado e depois distribuído aos irmãos e irmãs que vêm à Trezena. Temos dia 10 e 11 a quermesse de Santo Antônio, aqui no Salão Paroquial. Um dia também bonito, né? A quermesse já é tradicional, com pastelão e tudo mais que já é conhecido. Esse ano tem a quadrilha preparada pelas equipes, a festa junina vai estar completa, né? Muito bonita. E dia 18 faremos o almoço do Padroeiro, o almoço de Santo Antônio, que é uma novidade esse ano. É um almoço caipira, um almoço sertanejo, com... vai ser o porco no tacho e o frango ao molho. Acompanhado aí de muita coisa boa, muita coisa da roça. Quem conhece, sabe, vale a pena participar. E as pessoas que querem participar, como que faz? Na programação da Trezena, estaremos juntos todos os dias, às 19 horas, aqui na Catedral. E para a festa de Santo Antônio, a quermesse também aberta, todos os dias à noite, 10 e 11. Para o almoço, os convites aqui na Secretaria da Paróquia. Para o almoço haverá também um show de prêmios, uma premiação que está sendo elaborada. A pessoa adquire as cartelas e irá concorrer a alguns prêmios no dia do almoço. Lembrando também que no dia 13, que é o dia de Santo Antônio, teremos dois horários de missa. Às 8 horas da manhã, lá de frente à Igreja Santo Antônio, ali na pracinha de Santo Antônio, juntamente com todo o administrativo da Prefeitura, a pessoa do nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Agradeço a participação sempre muito festiva, né? Estaremos ali celebrando o nosso padroeiro, o padroeiro municipal. E depois, à noite, às 18h30, a procissão sairá de frente à Igreja Santo Antônio. Para as 19 horas, termos a liturgia solene do nosso padroeiro aqui na Catedral. E como tem sido a participação da comunidade em relação à paróquia de Santo Antônio? Uma bênção de Deus. E depois de um período onde tivemos tantas dificuldades, restrições, assim que tivemos esta abertura da possibilidade da participação dos fiéis, de modo geral, nas santas missas e nas atividades, graças a Deus tivemos esse retorno. E as nossas missas aqui na Catedral, quem vem sabe, temos uma grande participação. Hoje, com três horários de missas. 9 da manhã, às 5 da tarde e às 7 da noite. E todos os horários muito bem participados. Além também das várias outras atividades. Encerramos agora um cerco de Jericó. Sete dias de oração, com a adoração ao Santíssimo. Momento muito lindo. Temos momentos também da oração do terço na nossa igreja, nas comunidades. Então, todos os momentos são muito bem celebrados e bem participados pela comunidade católica, graças a Deus. E na Igrejinha de Santo Antônio, como que está o funcionamento? Lá na nossa comunidade, nós estamos com dois momentos de celebração. Às segundas-feiras, temos o terço dos homens, sempre às 19 horas. Momento de oração bonito, reunindo os homens da comunidade, de toda a cidade. Esse momento de oração é aberto para toda a cidade. E na sexta-feira, no horário do meio-dia, temos a Santa Missa. Inclusive, esse é um horário específico para que nós possamos atender aqueles irmãos ali do centro, que estão no horário de trabalho, horário de almoço, conseguem participar. E é bonito ver que muitos saem, de fato, do trabalho, passam na igreja, participam da missa e depois seguem o dia trabalhando e dando o seu testemunho de fé. Durante o dia, não fica aberto? Por enquanto, não. Estamos até dialogando para ver de que maneira melhor realizar. O desejo é que a gente consiga manter a igreja aberta durante um período maior. Por enquanto, apenas nesses horários de celebração. A pessoa pode estar lá, tanto na segunda-noite, quanto nas sextas-feiras, tanto a partir das 11 da manhã e até ali por volta de uma hora da tarde. Nesse intervalo, a igreja está aberta, que é antes e após a missa. Agora, falando ainda aqui da parte festiva, em relação ao almoço, vai ser aqui no mesmo local da Kermess? Exatamente, no Salão Paroquial. Aqui atrás da nossa Catedral, Salão Paroquial Sagrado Coração de Jesus, a Kermess no dia 10 e 11 e no dia 18 o almoço, também realizado ali com muita alegria, com muita festa. Santo Antônio tem muitos fiéis ainda? Graças a Deus. Não é à toa que é o padroeiro da cidade, né? A devoção é muito grande e você sabe que, ouvindo algumas pessoas da cidade dizer, a maioria das pessoas, assim, dos homens, ainda tem o nome de Santo Antônio em vista, tem o nome de Antônio em vista de Santo Antônio, né? Três Lagos, nós temos uma incidência ainda pelo cartório de muitos com o nome de Antônio, por causa do padroeiro da cidade de Santo Antônio. Prova desta grande devoção, né?